Olá pessoal, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou ensinar uma maquiagem super legal para vocês que é uma maquiagem de daminha, tá? E eu tenho uma convidada muito especial que é a Jéssica e eu fiz essa maquiagem aqui nela, fecha um pouco os olhos, olha, muito bacana, é uma maquiagem simples porque ela tem apenas 8 anos, então eu não carreguei muito, mas é uma maquiagem que eu indico para crianças, tá? Não tem muita coisa, só para dar uma corzinha e ficou super bacana. Então se você ficou curioso em saber como eu fiz essa maquiagem, bora comigo que eu vou mostrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem, se gostou clique em gostei para mim aqui embaixo tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, qual é o botão, Jéssica? Inscrever. Ai, que bonitinho, é isso mesmo? Inscrever-se, um clique você já estará inscrito, um beijão, manda beijo também. Fique na paz e até a próxima, tchau. Você sempre vai ver esse vídeo. Você gostou? Você estava com batom vermelho e fez assim? É. Está tudo marcando aqui. É verdade. Gostou da maquiagem? Gostei, agora só falta ver no espelho. É, você ainda não viu no espelho, né? Vai lá ver então. Obrigada pela participação.